Olá amores, aladinhas e aladinhas que acompanham aqui o canal, vem que vem pra mais um vídeo Tô me preparando pra gravar um reel, já tomei meu bom banho, lavei as madeixas pra gravar uns conteúdos Aí vou arrumar meu cabelo agora, né, que eu já lavei, já hidratei Aí vou finalizar, vou fazer uma escova nele, que eu quero ele bem volumoso hoje Tenho um vídeo pra finalizar a gravação que eu comecei e aí falta fazer a introdução Tenho vídeos pra gravar, vídeos de comprinha, vídeos de recebidos E é isso, bora lá, eu vou me arrumar aqui e já venho pronta Voltei minha gente, já voltei com o cabelo ok e passei já a base no rosto, viu Eu prendi aqui o cabelo porque eu fiz uns cachinhos na ponta, só que como tá liso, saiu, deu uma enroladinha, né, pra dar volume Só que saiu, mas tudo bem Aí eu prendi aqui em cima pra ver se pelo menos dá uma enroladinha na ponta Agora eu vou fazer a make junto com vocês, né, já passei a base, passei o pó E agora vou fazer uma make, eu passei também já aqui o negócio na sobrancelha, mas tem que passar melhor Porque eu acho que eu sujei a sobrancelha, minha gente Acho não, sujei Sujei muito a sobrancelha de base Peraí, deixa eu dar uma limpada aqui Tá aqui embaixo na sobrancelha Agora sim Palitinhas Quero fazer uma make bem linda Vou fazer a mistura de uma corvinha Um preto E um cintilante Vou fazer uma make levinha Aí já tô eu pensando em fazer esse preto Por isso que não fiz uma make arrasane, né Make festa Ah, louca Mas eu vou tentar ser rápida aqui, ó Botar um pretinho Aí eu vou pegar agora um tom mais escuro Um vinho roxo Aí eu vou vir espumando aqui em cima desse preto, minha gente Essa make eu não quero usar drenado Por isso que eu botei o pretinho aqui Vou botar mais um pouquinho de preto Porque eu não quero usar drenado Porque vai ficar legal Você me acostuma também Porque todas as minhas maquiagens Eu só tô usando drenado gatinho É bom, top Mas quando eu não faço, sinto falta Aí agora eu vou passar um pouco de corretivo na frente Já passar o tom cintilante Assim, meio sem muita mexição Pra ser algo direito Ainda bem que eu tenho esse corretivo aqui, ó Já não preciso comprar corretivo por agora Porque, minha filha Quando as coisas da maquiagem começam a acabar Acaba tudo de uma vez, né Já tem as bases aí que eu tenho que trocar Que tá quase vencido Aí é babado Olha Cachorro Aí eu vou dar uma espumadinha assim de leve E agora eu venho com o tom cintilante Eu vou escolher dessa paleta aqui, minha gente Bem antiga Vem essa minha paletinha Mas não tá fedendo a vencida Então tá nova ainda Ah, louca Vou pegar esse tom aqui, ó Ele é um tom goiaba Vou passar aqui no comecinho Aplicando mesmo Não vou nem esfregar Só dar aquela aplicada Ela tem uns brilhozinhos bem de leve, minha gente Não tá muito brilhosa não, mas Tem uns brilhinhos Pronto Gostei, tá legal Muita gente vai dizer que não precisa de cílios, né E aí Colou num cílio Gente, mas o cílio é a alma do negócio Vou colar esse aqui Que eu não gostei muito dele Porque ele é durinho Mas vou colar ele Porque ele tá novo Aí vou usar ele Depois eu acostumo Pelo fato dele ser mais durinho Tá vendo? Até pra colar ele já não é tão legal Ele já é mais chato Você bota pra um lado Ele sobe do outro Mas como? Só tem paciência É algo que a gente não tem Mas a gente se controla A make ficou um babado, viu? Pelo menos um anselho que eu vou tirar Pra mostrar a make De pertinho Eu amei o resultado, viu? Me conta o que vocês acharam Gostaram? Vou fazer o outro olho agora E o contorno E já veio com o batonzinho Já toda pronta Tchau 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 Amores Amores Voltei já O outro olho prontinho Classinha Make Passei um lip tint com glodes E agora vou fazer aqui Contorno, ó, pra dar aquela afinadinha No rosto Nada exagerado, que eu vou só gravar aqui pro YouTube Fazer uma foto Lá pro canal E aí qualquer coisa Eu vou só mudando a cor do batom Tá? Pra dar uma mudada assim no vídeo Só um pouco de iluminador Bem glow Maravilhosa Agora, amores Eu vou colocar a blusinha Que eu vou gravar o vídeo Eu tomei banho e coloquei essa blusinha aqui Flesquinha, soltinha, ó Amei ela Mas agora eu vou colocar a blusinha pra gravar Uma blusinha mais ajeitadinha Olha que essa blusinha linda Um amor, né, minha gente? Amei que super combinou E eu tô numa fase de brinquinho E olha que eu sou a louca do brincão grande, né? Cês sabem Mas eu tô amando esse aqui meu Que também é fofinho Olha, ele é de corações, minha gente Tô amando ele Aí eu queria colocar outro brinquinho Acho que eu vou botar esse aqui Que o Mames me deu, ó Ele é uma argolinha Esse meu brinco aqui de coração, minha gente Pensa que eu amo Não sei se ele foi parar o outro Todos os meus brincos desse aqui Que eu tinha outro menorzinho Assim, nesse mesmo modelo Perdi também Não sei se ele foi parar Aí tem o outro Argolinha de coração Mas eu não quero ele não Quero algo menorzinho Vou colocar esse aqui pra ver se eu gosto Esse daqui eu tô gostando Porque é um brinco que eu não tiro Não me incomoda pra dormir Então eu tô usando ele direto Aí pra dar uma mudada, né? Acho que eu vou colocar esse daqui Deixa eu ver se tá legal É Tá legalzinho, tá bom Porque eu tô muito vibes de brinquinho Colocar uma piceirinha aqui no meu braço também Essa piceirinha aqui é minha novinha, minha gente Eu tenho até o colarzinho Perdi colar Até gravando os vlogs, minha dinha Ai, chiclete Vou colocar ela aqui no braço Pra combinar com o brinco, ó Porque o brinco também é dourado E colar Eu acho que eu não vou colocar, né? Por conta das manguinhas da blusa Muito fofa Acho que tá bom Passar a escova aqui logo Pra ficar logo tudo liso Cabelo limpo É uma perfeição divina, né? Nossa Você fica leve De uma forma Muito boa Muito boa mesmo Me contem aí Vocês também gostam de quando vocês lavam o cabelo Com uma sensação tão gostosa Passar bem pouquinho Na ponta E foi isso, amores Esse foi o resultado da make, tá? E dos cabelos Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Tem resenha dos produtinhos que eu usei aqui no canal Que foram os meus primeiros recebidos de cabelo Se tu não viu Vou deixar o link aqui na descrição Um beijo e até mais Tchau, tchau Tchau